Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu tenho feito no meu cabelo, né? Sobre a cor, também os cuidados, os produtinhos que eu tenho usado ultimamente. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom pessoal, antes de mostrar pra vocês como que eu tenho feito os cuidados com o cabelo, vou falar um pouquinho dessa nova fase que eu tô vivendo com ele, essa transição de cor. Eu sei que tem muitas pessoas novas no canal que não me acompanham, né, desde o início, então não sabem que eu já tive o cabelo bem loiro e depois bem amarelo. Então, na verdade, eu tive o cabelo de todas as cores, né? Quem tá comigo aqui há bastante tempo sabe disso. E o final do ano passado, se eu não me engano, finalzinho de novembro, eu compartilhei com vocês que eu fiz o ombre ré, né? E daí ficou bem bonito, ficou bem clarinho também, fiz uns fios mais acinzentados, ficou do jeitinho que eu queria. E o começo desse ano eu fiquei assim, na dúvida, retoco ou deixo o meu cabelo voltar ao natural, ou escureço, ou faço inversas? E eu fiquei muito na dúvida, gente, tipo, muito na dúvida. Porque, assim, eu era loira há bastante tempo. E sair do loiro, às vezes, é meio assustador, assim, pra quem já tá há muito tempo nessa fase. Então eu acabei decidindo deixar meu cabelo ir crescendo e a raiz descendo, né, e a cor voltando ao natural pra tentar me acostumar. E não quis pintar o cabelo inteiro logo com a minha cor natural, que é o castanho médio, como vocês podem conferir, minha raiz tá enorme, gente. Tipo, tem bastante tempo, né? Tem mais de meio ano que eu não retoco. O cabelo cresceu muito. E meu cabelo, cada dia, ele me surpreende mais. Ele tem estado mais sedoso, mais brilhoso, mais leve, mais hidratado. E, assim, tô muito feliz com essa nova fase. Pretendo continuar nesse processo de deixar a cor descer e ir cortando as pontas até ficar totalmente morena. Bem isso. Não pretendo ficar loira por hora e nem escurecer, então essa é a cor que eu estou atualmente, tá bom, gente? Ó, pra quem chegou agora, minha raiz natural, até aqui, mais ou menos. E pra baixo são as minhas blusas que estão saindo. E, assim, gente, sendo bem sincera, eu acho que eu nunca estive numa fase tão gostosa, assim, sabe? Tô me sentindo muito bem com essa cor de cabelo. Tô apaixonada. Ao mesmo tempo que eu ainda tô morena, eu tô loira também, né? Acaba que é mais fácil de se acostumar com essa transição. Eu sei que tem muitas pessoas passando por esse processo e vão se identificar com o que eu tô falando. E sobre o corte, eu sempre recebo várias sugestões. Ai, pá, corta o long bob, pá, repica esse cabelo. Gente, não tem como. É, cabelo repicado, assim, eu não me sinto bem porque eu acho que parece que tá muito quebrado o meu cabelo. Porque eu acho lindo o cabelo mais curtinho, estilo long bob, acho maravilhoso. Mas ainda não consigo me ver com esse tipo de cabelo. Atualmente, meu cabelo tem estado, assim, mais arredondado, né? E, porém, mais inteiro. E eu gosto desse estilo cabelo mais inteiro que eu acho que dá um pouco mais de volume, deixa ele mais cheio. Então, por hora, é isso que eu tenho feito com relação à cor, a corte. E agora, com relação aos cuidados, os produtinhos que eu tenho usado ultimamente, eu até tenho compartilhado com vocês lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir, que é bypalmassoares. E tenho compartilhado sempre também nos stories com vocês a minha rotina de cuidados. Bom, esses são os produtos que eu tô usando atualmente. É a linha Thalisa o Thalizinho Bio Vegetais, da Triré Cosméticos. Gente, é maravilhosa essa linha. Por quê? Ela deixa o seu cabelo mais liso, sem frizz e nutrido, sem usar química. Então, é excelente, gente, pra deixar o cabelo disciplinado, hidratado e também devolver a maciez dos fios. Principalmente nessa fase que eu tô vivendo agora, de transição de cor. Gente, essa linha tem me ajudado muito. E agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, como que eu uso. Desde a lavagem com shampoo, aplicação da máscara de hidratação, Depois o condicionador e a finalização com a carga de proteínas. Vamos lá? A linha foi desenvolvida à base de proteínas e óleos vegetais. E também possui ação disciplinante, que ajuda a ter um liso perfeito e atua da raiz às pontas, reconstruindo toda a fibra capilar e realinhando os fios. Além disso, a linha é vegana e é totalmente liberada. Sua fórmula possui colágeno vegetal, queratina vegetal, depantenol, óleo de coco, óleo de abacate e amido de milho. Eu começo lavando o meu cabelo e depois eu venho aplicando o shampoo disciplinante, tá liso, tá lisinho, somente na raiz, espalhando com a ponta dos dedos. E o shampoo, ele é um passo fundamental na lavagem do cabelo, porque ele abre as cutículas e prepara os fios para os próximos passos. E eu faço esse processo da aplicação do shampoo duas vezes, para deixar o cabelo bem limpinho. E o que eu mais curti nesse shampoo é que ele higieniza removendo apenas os resíduos, sem deixar os fios ressecados. Então ele é muito, muito bom. Observe que eu apliquei o shampoo apenas no couro cabeludo. E na hora de enxaguar, o shampoo, ele vai escorrer para as pontas, deixando assim o cabelo limpo por completo. Esse processo é ideal para não deixar as pontas ressecadas. Depois eu tiro o excesso de água com o auxílio da toalha e separo o cabelo, gente, em mechas. E agora é hora de usar a máscara capilar disciplinante. E essa máscara, ela é maravilhosa, porque ela reconstrói e devolve a massa capilar do cabelo, devolvendo a força, a elasticidade, realinhando os fios e também combatendo as pontas duplas. Daí na hora de fazer a aplicação, eu gosto de separar o cabelo em mechas e vou enluvando cada mecha com a máscara para deixar o cabelo bem hidratado e ajudar o produto penetrar mais nos fios. E eu aplico, gente, somente no comprimento do cabelo, não aplico na raiz. Feito isso, eu gosto de colocar a touca metalizada. Eu uso essa que tem isopor e deixo o tempo de pausa de 15 minutos para o produto agir no meu cabelo. Depois dos 15 minutos, eu enxago bem o meu cabelo e venho aplicando o condicionador disciplinante, que auxilia na reconstrução dos fios e repõe as proteínas e facilita depois a pentear e alinhar os fios. Depois eu só enxago bem até remover todo o produto. E em seguida, já com os fios limpos, eu aplico a carga de proteína por toda a extensão dos fios para cauterizar. E esse produto, carga de proteínas, ele é muito bom porque ele tem um sistema avançado de queratinização e cauterização termoativado, que nada mais é do que um acelerador nutritivo térmico. E é maravilhoso, gente, para deixar o cabelo mais lisinho sem usar química. E a aplicação é bem simples, é só aplicar o produto por toda a extensão dos fios e cauterizar com o secador, com a prancha ou qualquer outra fonte de calor até o cabelo estar totalmente seco. No meu caso, eu estou usando o secador. A linha também conta com esse produto, o Glosselante, que reduz o volume, sela a cutícula do fio e promove mais brilho. Bom, vocês acabaram de conferir aí como que eu cuido dos meus cabelos na prática, como que eu faço todo o processo da lavagem, também da finalização. E, gente, esses produtos são maravilhosos. O resultado, né, como vocês podem conferir, são cabelos mais lisos, sem uso de química, sem frizz, mais hidratados, sedosos. E eu acho que meu cabelo, assim, nunca esteve tão hidratado como ele está atualmente. Eu estou apaixonada por essa linha por completo. É maravilhosa. E sabe o que é melhor, gente? Ela não possui sal, não possui formol, não possui carbonato de guanidina, nem amônia, nem parabenos. Também não possui tioglicolato, nem sulfatos e petrolato. Enfim, pessoal, a linha é maravilhosa. E sabe o que é melhor? Pode ser usada para todos os tipos de cabelo. Sem falar que todos os produtos têm um cheirinho, assim, maravilhoso. O ideal para a gente ter resultados mais satisfatórios é você usar a linha completa, sabe? Não usar só um shampoo e, tipo, outro tipo de condicionador de outra linha e tudo mais. O ideal é que você use a linha completinha para você ter aquele resultado desejado. Então eu estou apaixonada por essa linha Bio Vegetais, tá liso, tá lisinho. E se vocês quiserem conhecer, né, também testar esses produtos, eles podem ser encontrados tanto em lojas de cosméticos como perfumarias, ou até mesmo através do site oficial da marca, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações para vocês. Por lá vocês podem comprar online esses produtos. Se você já tiver usado também esses produtos, me conta aqui abaixo no box de informações e compartilha também. Se você está nessa fase de transição de cor do cabelo, eu vou amar saber o que vocês têm feito no cabelo de vocês também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as dicas, tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei, compartilha com as amigas. Se você está chegando aqui agora, não deixa de se inscrever, é só clicar aqui abaixo em inscrever-se. Lembra também de ativar o sininho para ficar ligadinho em todas as novidades em primeira mão. E é isso, beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!